Luiz e Lara, Marcelo, Pedro do Lão Obrigada DJ Jony Estourado Vem, chega pra frente Chega pra frente, vem Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento e descer devagarinho É só tu se envolver que o que mata gostosinho O que mata gostosinho É o pit do grave, o pandeiro e o cava Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho